Esta vida é minha Chá eletado em cruz no peito Porque o meu amor vive satisfeito No seu bendito calor Oh linda costureirinha Teus sonhos e teus cedrados São um novelo de linha Entre os fuzos dos teus dedos E os teus olhos tão escravos De um trabalho sem igual Tenso um cordão da linha a voz E por anel de dar Sua costureira e à noite em casa Trabalho de tal maneira Que os meus olhos de canseira Ardem mais do que uma brasa Já não vejo a rua Vejo a goleirinha Vai se o céu desmai à lua E tu ali sozinha Triste vida a tua Oh linda costureirinha Oh linda costureirinha Teu andar tão leve Lembra-o de uma princesinha Sobre um caminho de neve E o teu riso cristal Fonte de amor e beleza É a letra do novo hino Onde não reina a tristeza E o teu riso cristal Fonte de amor e beleza É a letra do novo hino Onde não reina a tristeza Já à noite Nas horas calmas Sozinho à luz do ar O fado próprio às almas Que andam praia sonhar Corro os bairros de Lisboa Destas escalhas da Moirama Vai roal de uma dragoa Anda pros becos da alfama Silêncio Deixem ouvir as guitarras Tanchem de canções bizarras Chorando numa voz roca Ai silêncio Deixem ouvir este fado Fartinho de ter andado Para ir de boca em boca Mas dizem que agora o fado Vai pôr de parto os queixumes Vai pôr tristezas do lado Sem querer saber de simes Que vai andar mais tranquilo Usar do mais alto e vez Se assim é Vamos ouvir-o Esperar pela última vez Silêncio Deixem ouvir as guitarras Tanchem de canções bizarras Chorando numa voz roca Ai silêncio Deixem ouvir este fado Fartinho de ter andado Para ir de boca em boca Silêncio Silêncio Deixem ouvir este fado Fartinho de ter andado Para ir de boca em boca Tilhados fênhinhos A roupa a secar Escadinhas subindo Janelas florindo O tejo a cantar Farina que passa E fresca pregoa Um sol que se adora Um fado que chora É assim Lisboa Diz-se uma graça na guia Corral, fama e moraria Chega logo à madragoa Lá vem ela como louca Correndo de boca em boca Pelos bairros de Lisboa Dizem que a cidade é grande Vê-la Mas se é grande não parece Na rua constantemente De Benfica A São Vicente Toda a gente se conhece Abriu-se a janela Abriu-se a janela Lá do quarto andar E alguém Presentei-o Vê logo ao terceiro Pronto para espreitar Começa a conversa E tudo ali vai E assim, deste modo Lá no prédio todo Não escapa ninguém Diz-se uma graça na guia Corral, fama e moraria Chega logo à madragoa Lá vai ela como louca Correndo de boca em boca Pelos bairros de Lisboa Dizem que a cidade é grande Vê-la Mas se é grande não parece Na rua constantemente De Benfica A São Vicente Toda a gente se conhece Dizem que a cidade é grande Vê-la Mas se é grande não parece Na rua constantemente De Benfica A São Vicente Toda a gente se conhece Olha a Nazaré e o mar Dizem até que parte Eles os pés e os juntou Ela de vestido branco Tal com ele é em conto Toda a gente diz Não há noiva feliz Que vá Como esta para o altar De sorriso franco Seu vestido branco Como fica bem junto do mar Menina 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 bonita Para todos E a Nazaré E o mar que se agita Vê-la tão bonita Corado de besanjos Envia-lhe o mar Envia-lhe um beijo Envia-lhe um beijo Enca da maré Sempre que há no ar Sempre que há no ar Distante ouve-se o mar Galante e terno Turuvador Cantando com suavidade As suas canções de amor E ela vai ao pé Da tralha Molha a terra Sai Com a perturbação E ao olhá-la A claridade Vê-se a felicidade Que lhe vai Com o coração Menina 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 bonita Para todos E a Nazaré E o mar que se agita Vê-la tão bonita Corado de besanjos Envia-lhe um beijo Enca da maré E o mar que se agita Vê-la tão bonita Corado de besanjos Envia-lhe um beijo Enca da maré Corado de besanjos Enca da maré Não levo as noites A pensar que me deixaste A pensar que abandonaste Tempo de ir a pecar Mas não te apoites A segurar meus sentidos Já tenho os dias perdidos E não me importa acabar Isso me encanta Cantar não é para esquecer No cisne canta Só quando está para morrer Não te arrependas Eu sei que o mundo dirá depois Que no amor das contentas São resolvidas por dois Mas te voltasses Mesmo que fosse somente Para apaixonadamente Para te conceder meu perdão Talvez deixasses Muito embora esfarrapado A teus pés a joelhar E no cisne canta E no cisne canta São resolvidas por dois Não te arrependas Não te arrependas Amor, dinheiro e sonho Amor, dinheiro e sonho Amor, dinheiro e sonho Tudo ficou no pó da estrada Percorrida Saudade, uma esperança Enlameada Encanto de uma hora abençoada O próprio respirar Dos minutos que restam Só tem valor das coisas Que nunca mais prestam O ferro velho Vem gritar a sua dor A sua dor que vai na rua Quem pode viver nesta vida sem amor Tal marasgada em rua O ferro velho do amor Que não tem norte Anda para aí Ou Deus dará Que ninguém quer vender um pouco A sua sorte A sorte que Deus dá Quem quer vender Quem quer vender Quem tem farrapos de emoção Uma mulher Quem quer vender Quem quer vender Quem quer vender Quem quer O ferro velho O ferro velho do amor O ferro velho do amor Que não tem norte Anda para aí O ferro velho do amor O ferro velho do amor Quem quer vender Quem quer vender Quem quer vender Quem quer O ferro velho do amor 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E sigo na vida pelo mau caminho Porque és tu guia os passos que dou Eu sou pecadora, pecadora de amor Quem sou? Um farrago que o vento levou E não achou na vida algum bem Eu sou pecadora, que Deus me perdoe o que pecai E se acaso me exale, ainda sei Que Deus te perdoe também Eu sou pecadora, que Deus me perdoe o que pecai E se acaso me exale, ainda sei Que Deus te perdoe também Rua sem luz Negra e só por onde eu vaguei De menina és o refúgio D'almas vencidas pelo destino Rua sem luz E sem cor pedras do pecado e do amor Real e lua, rua sem lua, rua sem valor Foi nessa rua onde encontrei todo o meu mundo Envolto em sombras Onde o mistério é mais profundo Rua sem luz Fracassei por entre a riqueza e o esplendor Depois volta para o teu sangue Para o meu amor Poucas estrelas São aquelas que o olhar consegue alcançar Na luz escura Sombria e pura Berço do meu lar Rua sem luz Rua sem luz Fui nessa rua Fui nessa rua Onde encontrei-te todo o meu mundo Envolto em sombras Onde o mistério é mais profundo Poucas estrelas São aquelas que o olhar consegue alcançar Na luz escura Sombria e pura Berço do meu lar Berço do meu lar Deixe-o falar Deixe-o falar Deixe-o dizer quem diz Deixe-o achonar Quem não soube crer e não quis Diz que a vida é uma cruz Quem não sabe lutar Quem não sabe lutar Vida é cor Vida é sol Vida é sol Vida é luz Deixa-la falar Deixa-la sofrer O homem sem valor Que não vive Num lugar qualquer Que ao pé do amor Passou Rir Sem temer nem cuidar Era ver e era amar Não perder por um trinta mulher Deixa-la falar Só não é feliz Quem não quer Mann Amém. 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 Amém.